Música Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz Do Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvarei Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo Israel Quando o povo Israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Deus velará por ti Sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações Deus velará por ti Lembra que Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sorrir, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. E na maldição da cruz elevaste o teu amor, em rogar o Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor. Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar. Queres, queres, ó Senhor, transformar em me curar. Oh, sim, oh, sim, queres todos renovar. O maligno tentador é o autor da perdição, do pecado, mal e dor, da doença e da aflição. Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar. Queres, queres, ó Senhor, transformar em me curar. Oh, sim, oh, sim, queres todos renovar. Tu levaste, ó bom Jesus, o pecado, o mal e a dor, e a doença sobre a cruz. Queres, 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 oh Senhor, transformar em me curar. Oh, sim, oh, sim, queres, 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 Em si Deus tem, Deus é luz, Deus é amor Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor, transformar, remir, curar Oh sim, oh sim, queres todos removar Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro pra revir a mim Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Ele cura sim Glória a Deus, eterna glória Temos glória Temos glória Glória, canticus e os anas Glória, canticus e os anas Glória, canticus e os anas Ele cura sim Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar a nela Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, Ele só Deus em seu filho se há comprazido Ele só, Ele só Mas Sua glória me há repartido Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Ele só, Ele só Nele nós temos um firme guia Ele só, Ele só Ele só, Ele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só, Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só Marchai, soldados de Cristo Jesus Marchai, marchai E enfrentai O inimigo do bem e da luz Soldados avançai Sem avançar Não recuar Sem temor com valor Marchai, lutai Pois Cristo vai Na vanguarda avançai Marchai, soldados Bem-os bem alto Bem-os bem-os bem O Pavilhão da salvação Abenial, fibris ousados Vencei 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 A corrupção Sem avançar, não recuar, sem temor com o valor Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançar Vossa armadura de guerra tomai, o elmo sim da salvação E a espada a Bíblia levai, e vencereis-me então Sem avançar, não recuar, sem temor com o valor Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançar Avante, avante, confiando em Jesus, fortes sereis por seu amor Marcha e invictos, saudados da luz, Jesus é o vencedor Sem avançar, não recuar, sem temor com o valor Marcha e luta, pois Cristo vai na vanguarda avançar Vossa armadura de guerra tomai Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo, bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho, que merece o louvor Glória ao Filho, que merece o louvor Glória ao Filho, que merece o louvor Temos glórias ao Seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo, bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa, glórias, Ele, 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 Ele é bom Eu te louvo, eu te louvo, bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, dai ao Santo Espírito Ao Deus trino nossa luz Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois seu sangue limpa o pecado Oh que gozo sinto em Jesus Que por mim expirou na cruz A minha alma deu divina luz Glória ao meu Jesus Quanta glória vejo em Jesus Doce santo e bendita luz Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre aguante quero eu andar Quero o céu chegar Livre do pecado já estou O abismo me retirou Sobre a rocha eterna Sobre a rocha eterna me firmou Glória ao meu Jesus Glória ao meu Jesus Quanta glória vejo em Jesus Doce santo e bendita luz Cujos raios brilham lá na cruz Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre aguante quero eu andar Até no céu chegar Divinão louvor Jesus Divinal louvor Jesus me deu Harmonia que vem do céu Cantarei alegre Cristo é meu Glória ao meu Jesus Quanta glória vejo em Jesus Doce o santo e bendita luz Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre avante quero eu andar Até no céu chegar Esta nova hei de proclamar Muitos hão de assim chegar E a glória receber sem par Glória ao meu Jesus Quanta glória vejo em Jesus Doce o santo e bendita luz Cujos raios brilham lá na cruz Na qual morreu Jesus Sempre avante quero eu andar Até no céu chegar Posso ter um amor Tendo as mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Nada fiz e vão-se os dias Que lhe posso apresentar Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor Apresentar Não mais temerei a morte Vencerei por salvo estar Qual será a minha sorte Se no céu vazio entrar Se no céu vazio entrar Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderiam Quantas almas poderia ao Senhor Apresentar No celeste lar entrando Como irei ao Salvador Quantas almas Quantas almas irei levando Quantas almas irei levando Para meu fiel Senhor Oh, se tenho as mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor Apresentar Apresentar O pecado preso em elos Passei anos em vão labor Quem me der a reavelos Pra servir ao meu Senhor Posso ter duas mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor Apresentar Despertemos Já é dia Trabalhemos com fervor E levemos com alegria Muitas almas ao Senhor Oh, se tenho as mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor Apresentar Grata nova Deus proclama Hoje ao mundo pecador Doce nova revelada Lá na cruz do Salvador Cego e desviado O homem dos caminhos do Senhor Desconhece e desconfia Deste Deus, o Deus de amor Grata nova, doce e nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Com ofertas e obras mortas Sacrifícios sem valor Enganado pensa o homem Proficiar seu Criador Meios de salvador Meios de salvar Se inventa Clama, roca em seu favor A supostos mediadores Destresando Deus de amor Grata nova, doce e nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Luz divina resplandece Mostra ao triste pecador Que na cruz estão unidos A justiça e o amor Fala aos corações feridos Mostra de Deus salvador E sem fim proclamaremos Deus é luz, Deus é amor Grata nova, doce e nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Deus é amor Eis a voz de Cristo clama Sobre o revoltoso mor Desta vida perigosa Vinde em mim vos abrigar Quando outrora em Galileia Essa doce voz sou Novo coração ouvinte Tudo pronto abandonou Sobre as vozes sedutoras De mundanas atrações Clama a meiga voz de Cristo Dai-me vossos corações Quer no meio dos prazeres Quer no dia da aflição Na cama paciente Amas-me, ó cristão Na vereda estreita e santa Já pisada por Jesus A seguido ele te chama Vem cristão andar na luz Desta cruz angustiosa Onde brilha seu amor Ouve a voz que te convida Ouve e segue pecador Em nossa alma nós tomamos O teu corpo, ó Jesus Como oferta voluntária Que nos deste lá na cruz Como o pão do céu desceste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te viver Em figura o teu sangue Nós bebemos, ó Senhor Nós bebemos, ó Senhor Pois só nele há virtude Pra salvar o teu sangue Pra salvar o pecador Como o pão do céu desceste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te viver Vem, concede a tua igreja O perdão do teu amor Para que nos dois emblemas Contemplemos-te, Senhor Como o pão do céu desceste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te viver Ó Senhor, por teu Espírito Em nós vem já residir Pra teu corpo e teu sangue Nós podemos te receber Nós podemos te servir Como o pão do céu desceste Vamos a te receber Pois unidos ao teu corpo Nós queremos te receber Cantam os santos com fervor A quem por mim foi imolado Nadro sofrendo o meu pecado Glória, Jesus Glória, Jesus Glória, Jesus Glória, Jesus O Salvador Deus é o justificador de quem crer no Seu enviado, sim, no Seu Filho muito amado. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus o Salvador. O Seu Pai recebeu louvor, e com poder foi exaltado, pois o é glorificado. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus o Salvador. Do sangue purificador, eu quero sempre ter lembrança, e nele ter mais confiança. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus o Salvador. Por nós na cruz sofreu a dor, com o sangue fomos nós comprados, e do pecado resgatados. Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus o Salvador. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim, Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus, Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis, Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, Meu Jesus, grande Consolador. Com o exito de Deus, traz espaço e perdão, Salvação vida tens para os Teus. Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Quão glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não voltes atrás Tua herança Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Música Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósas Jerusalém Amor, que por amor deseje Amor, que por amor deseje Amor, que por amor morresque A quanta dor não padecesque Meu coração pra conquistar E meu amor ganhar Amor, que com amor seguias A mim, que sem amor tu fias Oh, quanto amor por mim sentias Meu Salvador, meu bom Jesus Sofrendo sobre a cruz Amor, que tudo me perdoas Amor, que até mesmo abençoas Amor, que até mesmo abençoas O réu de quem te abençoas Por ti vencendo a Salvador Eis-me aos teus pés Senhor Amor, que nunca, nunca mudas Amor, que nunca, nunca mudas Cercando-me de mil venturas Cercando-me de mil venturas Aceita agora, Salvador O meu humilde amor ando,athy Amor, que nunca, nunca mudas Amor, que nunca, nunca mudas Nenhum auxílio sem o Salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, levo a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Toda carga por ti ele quer levar Alma dolorida ouve o seu falar Senda espinhosa ele já andou Morte afrontosa por ti suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando te libertará As pisadas segue do teu Salvador Crendo em Deus prossegue Seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Oh, que precioso sangue Oh, que precioso sangue Sangue de Jesus Que por nós foi derramado Sangue de Jesus Sangue de Jesus Sobre a cruz Ó, que precioso sangue Sangue remidor Sangue remidor Sangue como este nos remiste Redentor Ó, que precioso sangue, sangue expiador Eis o que da pena livra o mal feitor Ó, que precioso sangue purificador Que de toda mancha lava o pecador Ó, que precioso sangue, fala-nos de paz Tudo quanto a lei exige satisfaz Ó, que precioso sangue, por ele entrarei Sem receio na presença do meu rei Ó, que precioso sangue, por bom salvador Hoje a todos manifesta seu amor Ó, que precioso sangue, por mim Sofreu o salvador Glória, glória ao meu Jesus Louvai comigo ao Redentor Glória, glória ao meu Jesus Jesus, 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 ó Salvador É doce o nome do Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor Os meus pecados carregou Glória, glória ao meu Jesus Glória, glória ao meu Jesus E sobre a cruz me resgatou Glória, glória ao meu Jesus Jesus, 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 ó Salvador É doce o nome do Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor Eu sei que perdoado estou Glória, glória ao meu Senhor Glória, glória ao meu Jesus Glória, glória ao meu Jesus E com certeza ao céu eu vou Glória, glória ao meu Jesus Jesus, 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 ó Salvador É doce o nome do Senhor Glória, glória ao meu Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor Glória, glória ao meu Senhor E quando a guerra que fim dar Glória, glória ao meu Senhor Glória, glória ao meu Senhor No céu melhor eu vou cantar Glória, glória ao meu Senhor Glória, glória ao meu Senhor Jesus, Jesus, ó Salvador É doce o nome do Senhor Abraça-me com santo amor Glória, glória ao meu Senhor